Mas isso, olha, cá para mim é uma alegria, porque eu não tenho gosto nenhum em aquilo que se chama a matéria formatada e que eu chego à aula e tenho que fazer aos alunos, isso para mim é o trabalho. Depois, quando eu estou ali a jogar ténis com os alunos, em que eles põem questões e eu discuto com eles, isso é o divertimento, eu gosto de fazer isso e gosto imenso de ver quais são, e aí também é a minha aprendizagem, eles também são os meus ratos de laboratório, porque no fundo trazem-me as questões das suas vidas, não é? Eu essa parte gosto de fazer, gosto de trabalhar sem rede, está a ver, e não tenho aquela parte que eu posso dispensar de fazer agora, é a parte que eu já dispensava há muito de fazer, agora as tecnologias deixam-me fazer isso. E, portanto, o que eu neste momento faço, e já faço isso há 3 ou 4 anos, é que costumo mandar aos alunos por mail aquilo que vou fazer na aula seguinte, e os fulanos lá pesquisam o link que eu mando, lêem o papel que eu mando, e quando chegam a aula o assunto já está aviado, pronto, está a ver, não há essa, mas eu para mim é um gosto, então aquilo para mim é matéria, pronto, é a parte menos interessante da aula, a parte interessante é quando eles já sabem aquilo e depois têm dúvidas e querem crescer com aquilo e também para mim é muito giro, eu acho essa parte muito mais cativante. Agora, este ano tivemos uma experiência que também foi muito interessante, que é um doutoramento que fazemos com professores da Universidade de toda Lisboa, portanto há um professor de cada universidade e eu sou a professora desta, em Ciências da Sustentabilidade. E o que me foi pedido foi para gravar um vídeo de 6 minutos motivacional da minha matéria, está a ver? E depois tive que apresentar dois artigos que eu achasse que eram basilares da matéria, e aquilo ficou numa plataforma e depois eu fui discutir com os alunos um sábado e os alunos foram ter comigo, já tinham visto o videozinho de 6 minutos, que depois tinha um powerpoint por trás também, já tinham lido os meus artigos e então queriam discutir comigo e queriam ver como é que integravam aquilo no seu projeto de curso. Ah, foi um alívio, então, aquilo já estava feito, aquele sábado foi um sábado de desafio, foi muito engraçado e muito mais interessante do que se eu tivesse ido dar uma aula, não é? E a aula foram 6 minutos em que eu fiz aquilo que deve fazer um professor, que é organizar o que é a componente crítica da coisa e remeter para pistas de investigação posteriores. Eles fizeram esse trabalho autónomo, que eles precisavam da estrutura, precisavam da orientação, não é? E precisavam do material de apoio, depois precisavam também para tirar dúvidas. Mas foi bom para todos, está a ver? Portanto, eu acho que esta coisa, a mim parece-me bem.